Hoje é dia de Páscoa e você aí de casa com certeza já está com a família reunida, amigos e também muitos e muitos ovos de Páscoa que você não sabe o que fazer com eles, não é mesmo? Bom, nós temos uma dica básica, simples para você reaproveitar tanto chocolate. Confira aí no quadro Sabores do Oeste. Olá, bom dia! Domingo de Páscoa e para você que se comportou super bem, eu tenho certeza disso, ganhou um monte de ovo de chocolate, tem certeza que não vai comer tudo e não sabe o que fazer com o que vai sobrar? Então eu estou aqui na casa da Débora que vai ensinar para a gente, não é mesmo, Débora? Isso mesmo! Tudo bem contigo, Débora? O que você costuma fazer? Então, tudo bem, primeiramente, né? Na verdade a gente começou a fazer bombom, né? Para vender, para ajudar na renda de casa e depois, como foi um sucesso, a gente começou a fazer ovo trunfado também. E sobrava ovo de Páscoa? Sobrava, sobrava. Normalmente vendia, porque a gente faz sob a encomenda, né? Mas, normalmente sobrava um pouquinho e a gente acaba aproveitando para fazer outras coisinhas, outras receitas. Entendi. E essa receita que você vai ensinar a gente hoje é um pé de moleque, mas é diferente, não é mesmo? É, é um pé de moleque com chocolate. E ele tem diferença do pé de moleque normal, além do chocolate, a textura, alguma coisa assim? Tem sim. Na verdade, ele fica um pouco mais cremoso, porque além do chocolate, vai um pouco de leite condensado. E o leite condensado faz ele ficar mais molinho, mais cremoso. Olha só, gente! Então, com certeza, uma receitinha diferente que os adultos e as crianças vão adorar. Anote os ingredientes que a Débora já vai ensinar. Débora, bom, o pessoal anotou rapidinho, né? Porque são poucos ingredientes e é facinho até para decorar. O que a gente faz primeiro? Bom, Aline, primeiro eu vou pegar o açúcar para pôr na panela, porque a gente precisa derreter ele primeiro para jogar o amendoim dentro. Ah, entendi. O mesmo procedimento do outro pé de moleque, né? Primeiro a gente joga o açúcar todo na panela e aí a gente leva a panela para o forno. Então, vamos lá. Depois que derreter, coloque o amendoim, deixe uns minutos e então acrescente o leite condensado. Aí agora você pode acrescentar o chocolate de pouquinho em pouquinho. Coloca um pouquinho e dá uma mexidinha que ele já vai derretendo. Se quiser, já pode desligar também o fogo, que como o açúcar ali já está bem quente, ele vai fazer com que o chocolate derreta todo. Aqui a gente tem uma forma com papel manteiga normal. A gente vai fazer as bolinhas do pé de moleque e vai colocar aqui e em seguida a gente coloca para gelar. Pode ser um pequenininho, só para ficar mais fácil de comer ou grande, do jeito que preferir, né? Ou fazer um só. É, ou fazer inteiro, como queira em casa. Vamos fazer um pequenininho, depois um maior. E agora, Débora, já está pronto aqui? Então, agora para ficar melhor e mais rápido para a gente comer logo, a gente coloca um pouquinho na geladeira ou no freezer. E aí a gente já pode comer rapidinho. Entendi, então eu vou abrir aqui para você. Para a gente degustar já tem outro ali daí. Bom, o nosso pé de moleque aqui já está pronto. Esse aqui ela deixou pronto para a gente comer. Então vamos provar o nosso pé de moleque. Olha a textura. Fica muito cremoso. É isso que faz o leite condensado. Por isso que é bom pôr o leite condensado mesmo, que é ele que deixa maciozinha. Parece ser o brigadeiro, né? Fica bem macio. O brigadeiro que não suja a mão, né, gente? Hum. 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 Bom. É o fluva disso, mano. Que bom. Quero desejar para vocês uma feliz Páscoa. Restinho de Páscoa, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa receita, da dica da Débora. Então é isso. E pede um like para todo mundo que não conseguiu anotar a receita. Entre no nosso site que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu volto no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Boa dica, né, pessoal? Olhando essa receita, dá até vontade de fazer em casa. E olha só, se você quer acompanhar as reportagens, é só acessar o nosso link no YouTube que aparece aí no seu vídeo. Agora o Caminhos do Oeste também conta com a página no Facebook. Lá, além das receitas, as nossas reportagens serão postadas diariamente. É só acessar www.facebook.com.br Caminhos do Oeste. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Uma ótima Feliz Páscoa para você. e até domingo que vem. Tchau, tchau. Caminhos do Oeste. Oferecimento Itamed. O plano de saúde do Hospital Costa Cavalcante.